Vamos aprender a seguinte coisa Quando a gente quer aprender contrabaixo A gente tem que entender Que a importância do contrabaixo Está em fazer duas coisas Pelo menos na minha opinião Dar uma base Uma forte base Para a harmonia que estiver acontecendo Ou melodia Certo? E ser uma sequência direta Do bumbo da bateria Uma sequência direta Do bumbo da bateria Desculpa a barulheira aí na gravação Não vai ter jeito para explicar Então o importante aqui Para a gente começar Depois de ter aprendido postura e tudo mais Não é aprender riffs Que a gente aprendeu Não necessariamente isso É bom a gente aprender Até aqui no mínimo O correto seria o braço todo Mas vamos falar até a casa 9 Aqui quais são as notas Que eu tenho Nas principais marcações do contrabaixo Então eu vou passar para você Por cima aqui Me baseando Nas três últimas cordas Vamos começar sabendo Quais são as cordas As cordas do contrabaixo Nada mais são do que as cordas Mais graves da guitarra Ou do violão Então eu tenho aqui A corda sol A corda ré A corda lá E a corda mi Até que não tem muita curiosidade Depois do mi aqui Vamos pensar no misão A primeira casa aqui Onde eu tenho a minha primeira marcação Eu tenho um fá A terceira Está vendo Vou pegando as marcações Eu tenho um sol A quinta Um lá E por último Aqui A quinta um lá A sétima aqui Vou ter um si Posso parar por aqui Por enquanto Pelo menos para começo Para a gente começar Eu vou saber Acompanhar N músicas Com essas notas Então de novo Mi Ou misão Fá Sol Lá Si Próximo desenho Corda lá Lá solto Depois do lá Eu já penso aqui Na casa dois Si Casa três Dó Casa cinco Ré E casa sete Mi Depois eu recapitulo Venho para baixo Ré Casa dois Mi Casa três Fá Casa cinco Sol Casa sete Lá Para início Nos meus alunos Eu sempre peço Para decorar Essas três cordas Aqui Até a casa sete Com isso Eu consigo acompanhar A maioria das coisas Mas vamos supor Que Numa das músicas A música seja Em lá maior Por exemplo Stand by me Do John Lennon Ele vai fazendo Ele já usou um Fá sustenido Aí o músico O guitarrista O violonista O pianista Fala para você Felipe A música é Lá maior Fá sustenido menor Ré E Mi Você vem no Lá Você já sabia onde era o Lá Aí você sabe que o Fá está na primeira Depois o Fá Fá sustenido Está aqui Então você sabendo as notas base É muito mais fácil você encontrar o sustenido de bemões Certo? Se eu tenho um Fá aqui E aqui é um Sol Aqui é o Fá sustenido Ou Sol bemol Então vou recapitular Misão Primeira casa Fá Terceira casa Sol Quinta casa Lá Sétima casa Si Mi Fá Sol Lá Si Próxima corda Lá Segunda casa Si Terceira casa Dó Quinta casa Ré Sétima casa Mi Esse Mi está uma oitava acima do Misão Segunda corda para o baixo aqui, perdão É um Ré Na corda solta Segunda casa Mi Terceira casa Fá Quinta casa Sol Sétima casa Lá Ré Mi Fá Sol Lá Em cima Lá Si Ró Ré Mi Em cima Mi Fá Sol Lá Si E depois Você vai Aumentando Essa gama Vai descendo Na verdade subindo O braço do instrumento E vai aprimorando As notas Que você está aprendendo aí Beleza? Então isso é As notas No braço Do contrabaixo Do contrabaixo